Música Ok, nós já estamos de volta, esse é o programa Chão na Terra Vamos falar agora com o padre Wesley, aqui diretamente da paróquia Nossa Senhora de Vargas Aqui na Espoagra, é um projeto que está sendo realizado, um projeto de peregrinação por entre as comunidades rurais de Grajaú Conta um pouco pra gente de como é que vai ser esse projeto aí, padre, bom dia Bom dia, nós nos preparamos para a criação da nova paróquia Nossa Senhora de Fátima, setor Espoagra Para a criação da nova paróquia, nós organizamos uma missão Visitaremos todas as comunidades da zona rural do município de Grajaú Já fizemos a visita a três comunidades do dia 12 até o dia 15 E hoje iniciaremos uma nova etapa da missão As comunidades da estrada da Formosa da Serra Negra serão visitadas por 70 missionários Da nossa diocese e da nossa paróquia Nossa Senhora do Bom Fim E das comunidades do setor Espoagra E padre, isso já é uma parceria realizada aí, que nós falamos até uma vez em uma aldeia, em uma ocasião Onde Grajaú firmaria aí um projeto com outras igrejas, não é isso? Outras igrejas de outros estados Exato, Dom Rubival tem se esforçado para trazer ajuda de fora Para evangelizar nossas comunidades Desta vez nós contaremos com a ajuda dos padres palotinos Eles se disponibilizaram a nos ajudar aqui na nossa diocese de Grajaú Na nossa cidade de Grajaú, na paróquia Nossa Senhora de Fátima Dia 11 de fevereiro, eles chegarão, assumirão a paróquia Nossa Senhora de Fátima Cuidarão das comunidades da zona rural E também aqui da cidade da nova paróquia de Grajaú Esse projeto vai se estender a todas as comunidades rurais? Exato, todas as comunidades do nosso município serão acompanhadas por eles Em torno de umas 20 comunidades que farão parte da nova paróquia Nossa Senhora de Fátima Obrigado padre, vamos falar aqui com o Pedrinho e alguns participantes Mostra aqui, Pedrinho Muitas pessoas, a comunidade São José, na cabeceira dos carneiros No Varjão dos Bezerros, povoado em Buruçu Também no povoado Santa Terezinha Fala aqui com o Pedrinho Pedrinho, para você participar desse tipo de projeto, acho que é sempre muito gratificante, né? É uma alegria muito grande, é um sonho nosso Nós na verdade não sonhávamos ser paróquia Mas chegou esse projeto e nós abraçamos E nós vamos nos dedicar, nos doar E levar a palavra de Jesus, o amor de Cristo em comunidade de comunidades Para nós é uma gratificação muito grande Obrigado Falar aqui com a Vânia Monteiro Vânia Monteiro está aqui também, sempre participa desse tipo de atitude Uma atitude louvável, né? Tendo em vista que o mundo anda tão conturbado, tão violento E acho que a palavra de Deus sempre cabe em qualquer tipo de comunidade, né Vânia? Bom dia É verdade, bom dia a todos É uma alegria nós aqui da Diocese de Grajaú com a criação da nova paróquia, ver aqui essa juventude em meio a tanta violência, né? E hoje Grajaú está tendo a graça de dar o pontapé inicial para a criação da nova paróquia Nossa Senhora de Fátima E nós ainda estamos precisando de missionários, as pessoas que quiserem contribuir, colaborar, participar, que venham participar aqui conosco Porque a palavra de Deus ela tem que ser divulgada, ela tem que ser propagada, ela tem que ser vivenciada Então nós estamos precisando de missionários para esta missão da criação da nova paróquia Nossa Senhora de Fátima Hoje a tarde também tem uma programação, né? Sim, hoje às 14 horas, né? Todos os missionários, são 70 missionários que vão estar esses 6 dias nos interiores, nas comunidades que vão fazer parte dessa nova paróquia Então às 14 horas eles vão estar saindo em comboio e as pessoas que quiserem participar também já estão convidadas Bom demais, obrigado Vânia Mantendo, vamos falar aqui com a senhora Para a senhora participar também é gratificante, né? É muito gratificante, eu estou vindo de longe, de Fortaleza, participar dessas missões Bom demais, a missão aí, em nome de Deus, a gente fica feliz A todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, lembre-se que hoje a partir das 14 horas Dará-se início aí o comboio, né? O comboio que irão visitar aí várias comunidades Dentre elas aí o Vera Cruz, a Chapada de Dentro, o Bom Acerto São várias comunidades rurais e você vai ver isso através do celular do pessoal que vai estar registrando Para a gente mostrar para você aí no decorrer da semana Você que é jovem, gosta de participar desse tipo de... Gosto muito, é muito bom assim se encontrar com Deus Mas a gente que é jovem, gosta de se encontrar com Deus Porque a gente encontra com os jovens e chama a caminhar junto com Deus E eu gosto Bom demais Para você participar também é gratificante É, muito bom É alegria, né? É alegria Todo mundo a gente observa com espírito de alegria Vai mostrando aí, Túlio, o pessoal E a todos os companheiros que acompanham o nosso programa Um abraço especial, esse é o seu programa O programa Show na Tela Viva! Viva a comunidade! Viva! Viva o programa Show na Tela! Viva! Viva! Viva o programa Show na Tela! 10 horas da manhã, companheia, tocou Oficial de Justiça logo na bistona Tem aqui, onde você é um senhor sai daqui Antes de sempre vou piscar o futebol aqui Tchau!